Uma empresa que te oferece mais de 80 mil itens em peças e acessórios para o seu importado ou para a sua caminhonete, Alfa Auto Peças, aqui no programa Pense Alto, sucesso total e absoluto. Lembrando sempre que nós atendemos em todo o território nacional e, é claro, também aqui na nossa região fortíssima Alfa Auto Peças. Então, pode acessar o site da loja agora mesmo, está aí na sua tela e também conecte já com o WhatsApp para ir tirando as suas dúvidas. E toda semana, colocamos dois destaques para você em sucata. E esta semana, vamos falar para você de sucata Tucson 2.0, 16 válvulas e ano 2013. Também, uma segunda opção, sucata Iveco Dile, ano 2014. Alfa Auto Peças, aqui no programa Pense Alto, é sucesso total e absoluto. Só falta você dar um puninho na loja agora mesmo, vem para cá resolver o seu probleminha, porque aqui você certamente vai ser muito bem atendido. numa das principais avenidas da nossa cidade, Santos Dumont. E, é claro, aqui o convite fica para conectar-se com o WhatsApp da loja que é facinho para você, 159973-69783. Alfa Auto Peças, sempre esperando por você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto